Suponhamos que você receba uma chamada de um cliente que tem uma dúvida sobre uma oferta que foi enviada a ele por e-mail no dia anterior. Você não tem muito tempo para localizar essa oferta. Ah, ali está ela. Agora você pode finalmente conferir se um dos números na oferta corresponde ao cálculo em uma tabela que você recebeu três semanas atrás. Ah, que alívio! O valor está correto. A próxima questão surge imediatamente. Mais uma vez você tem que procurar documentos que recebeu ou enviou nos últimos meses. E isso vai longe o dia inteiro. Não seria fantástico ter acesso imediato a todos os documentos de que precisa? Faturas, e-mails, faxes, minutos de reuniões, fotos, contratos, apresentações e assim por diante. Aqui, por exemplo, temos um número de cliente. Imagine que você tem que encontrar todos os documentos relacionados a este cliente. Um botão mágico localizado na interface de usuário do aplicativo exato com que está trabalhando pode fazer isso para você. Um único clique de mouse e pronto! É exibida uma lista de todos os documentos relevantes. Claro, você também pode refinar mais os resultados, alterando a consulta até encontrar o documento exato que procura. Acorde! Isso não é um sonho! Isto é real! Veja com seus próprios olhos. Você e seus empregados não estão mais sobrecarregados. A qualidade do serviço melhorou e a produtividade aumentou. SmartConnect integra perfeitamente o gerenciamento de documentos eletrônicos ao fluxo de trabalho, independentemente do aplicativo de software usado. Despertamos seu interesse? Para saber mais, assista à demonstração do produto. Ou entre em contato conosco. Basta clicar em um dos botões mostrados. E aí Basta clicar em um dos botões mostrados. Vamos lá.